Música De criança a criança Liramos juntos Episódio de hoje As crianças de todas as cores Era uma vez Uma criança branca Que vivia em um lugar Onde tudo era branco É tão bom ser branquinho Igual as nuvens Igual a gudão Igual a farinha e o leite Até que certo dia Ele decidiu viajar E conheceu esses lugares Chegou enfim a um lugar Onde essa criança era amarela Nesse lugar Conheceu uma criança E logo ficaram amigos Então perguntou Por que você gosta de ser amarelo? Porque amarelo é a cor do sol Da cor da aveia e da farinha Das abelhas e das bananas Então a criança branca Despediu Voltou para o seu barco E pediu viagem Parou em um novo lugar Onde todas as crianças pretas Inheceu um novo amigo E perguntou Por que você gosta de ser preto? Porque preto é a cor de aboticaba Do céu à noite Dos asfaltos das escadas Posta e levada A criança se despediu E partiu novamente no seu barco Navegou mais um pouco E chegou em um novo destino Onde todas as crianças eram vermelhas Fez um novo amigo E perguntou Por que você gosta de ser bebê? Porque o vermelho é a cor da fogueira O morango é do sangue A criança branca se despediu Partiu para uma nova aventura E por fim chegou em um novo lugar Onde todas as crianças eram castanhas Conheceu um novo amigo E perguntou Por que você gosta de ser castanhas? Porque castanhas é o tronco das árvores Da terra E do chocolate A criança branca Contou a sua tronca branca E aqui O pão ser branco como a nuvem O ser amarelo sol Ser preto como a noite Vem vendo como o pão Castanhas como a terra Enquanto seus amigos brancos Faziam desenhos brancos Ele desenhava Roda de crianças felizes De todas as cores